E hoje eu percebo o quanto a nossa relação está desgastada. A gente vai, né? Eu ia falar, a gente vai ser pai e mãe, mas eles também, então... Não é desculpa. E eles vão... É, vocês vão se casar... Se casaram agora, né? A gente se casou em fevereiro. Eu prometi que não ia fazer isso. E aí, Rafa? E aí, Rafa? Vamos decidir uma data juntos. Agora, agora! Quinta-feira! Pra mim, quinta-feira tá maravilhoso. Agora, a gente tá vivendo esse momento onde nós estamos grávidas. Vocês estão bem. E a gente já tá no declínio. Na fase que a gente já percebeu e não vai durar muito tempo. Porque existem coisas básicas que qualquer pai e mãe precisam saber pra conseguirem educar ou não uma criança. E vamos ver. Qual casal está mais preparado no quadro? Fronta na cara! Que entrem os bebês, por favor. Entrem agora os bebês. Os maridos já fiquem com os bebês. Aquela que segura super bem, sim. Vocês vão ter 15 segundos. 3, 2, 1, vai lá, Rafa! Não é assim, não, amor. Não, não, é assim, eu sei como é. Calma, bota a marra na minha cintura aqui. Não, que a marra na tua cintura é a marra, essa criança, que ela não pode cair, amor. Calma aí. Segura, bebê. Segura, bebê. 7 segundos. Segura. Eita, pegou, hein? É o bom. Valeu, 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 valeu. Opa, parece que temos aqui o vencedor. Caralho! Vamos pro caderno de terceira primeira! Obrigado, amor, pela ajuda. Quê? Vocês eram uma rede foda. Diante da derrota, Tatá pode tocar a primeira fralda cheia no Rafa. Rufar de tambores, por favor. Eu não vou fazer nada, é muito agrega... Ok, obrigado. 1 a 0 pro casal aqui à esquerda. Agora vamos ao quiz. Agora a sua pergunta, vocês podem dispersar os bebês? Desculpa. Vamos dispersar os bebês? Vamos, vamos, vamos. Tá pegado. Eu não consigo abrir o olho. Espera aí, enxuga aqui na sua... Agora eu consigo. Enxuga esse pano, eu peguei lá fora, eu peguei lá fora. Limpa com o sling! Desculpa, tem sido tão babaca. Desculpa. Não, eu tô acostumado com você, amor. Deixa eu mandar pra casa de uma cara de raia, mandar pra casa de alguém, que a gente tem condições de criar essa criança. Ok, agora vamos às perguntas. Por quanto tempo deve ser interrompida a vida sexual? Eu acho que é pra sempre. Eu acho que é no primeiro trimestre, não? Nenhum tempo. Primeiro trimestre, vocês? Só se tiver alguma complicação, senão... Assim, imediatamente depois que pare, quanto tempo? Ah, 40 dias. 40 dias. 40 dias, vocês? Dois anos e meio, é por ruim. Resposta certa do casal, mais uma tortada em Rafa Víti, por favor. Quer dar, cara? Ah, você deu as respostas pra eles, cara. Não, eles são sexualmente ativos. Maravilhoso. Maravilhoso. Um belo produto. Caraca, eu tava de folga hoje, cara. Eu tava em casa. Próxima questão. O bebê só deve... Eu tinha uma vida, Rafa. Eu tinha vida. Você tá usando o programa pra jogar tudo na cara. Eu? Tá bom, vou começar a falar. Eu quero saber com quem você ficaria. O bebê só deve mamar até que idade? Até no máximo. Até no máximo, dois anos. Não, eu acho que não tem idade. Não tem idade? Não, eu aumento o Rafa direto, às vezes quer chutar. Os dois acertaram, então os dois... Então os dois levam, os dois levam. Os dois levam. Aí, legal. Aí. Eu não tô mais feliz. O que fazer quando a criança está chorando? Uma pergunta subjetiva. Deixar com os vizinhos. Vizinhos, você? Colo. Colo? Peito. Peito. Eu acho que os vizinhos são mais legais. Torta no chai, por favor. Agora, parê. Parabéns. Deixar a Laura. Dadinho do chai, não precisava. Parabéns. Deixar a Laura e ela foi no olho. Com que idade nascem os dentes? Nove meses. Nove meses? Já foi um equívoco. Já sei que... Dentezinha assim? Deixar as duas vezes de mãozinha, amor. A Tereza tem dois já, amor? A de... Um ano e meio. Um ano e meio? Nossa. Os dentes de leite nascem aos nove anos e os de definitiva aos 27. Não, não, não. Acho que é antes de um ano. Antes de um ano. Torta no rato. Que isso? Agora é essa. Dá você, chai. Vai, amor. Ah, não. Aê. Ah, não. Você viajou muito agora, amor. Eu? Eu estou grávida, porra. Aê. É tetra. É isso aí. Aê, maravilhoso. Vamos limpar aqui. Legal. Não, eu quero que o Brasil veja. Até que... Próxima. Até que idade é aceitável peidar e colocar a culpa no bebê? Ah, o Rafa faz até 23? Pô, eu vou continuar fazendo toda a vida. A gente tem dez cachorros, tem que botar a culpa em alguém. A gente também. Pei dele legalizado, é isso? Pei dele legalizado. É, então ninguém... Que isso, Rafa! Esse foi Fralda na Cara, senhoras e senhores! Muito obrigada!